Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Samico, falo em nome da Sousa Produções. É um prazer falar com você pela primeira vez face a face, não é? Você deve conhecer a minha voz se você acompanha o canal. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é um prazer para mim, é um prazer para minha esposa, nós formamos a Sousa Produções, é um prazer para nós trabalhar para o reino, levarmos vídeos traduzidos de forma gratuita para vocês e edificar vidas como nós temos certeza que estamos fazendo. Como vocês já devem saber, nós temos contato direto com a Messenger International, que é o ministério do irmão John Bevere, da sua esposa Lisa Bevere. Traduzimos e dublamos e produzimos Movido pela Eternidade, foi o nosso primeiro trabalho. Nós começamos também Implacável, vai ser totalmente refeito. Havia algumas questões no áudio, a gente preza muito pela excelência do trabalho. E o áudio não ficou legal de Implacável, a gente vai fazer tudo de novo, não tem problema. A gente já está fazendo a Isca de Satanás, você já deve estar acompanhando aí. Nós em breve vamos postar mais vídeos. A ideia é que a gente termine a Isca de Satanás até o final de maio, porque o que acontece é que nós temos uma agenda, nós temos algumas parcerias, alguns ministros já que nos permitem traduzir seu material, como o pastor Cris, que você deve ter acompanhado, o Rick Renner, que também é um pastor abençoado e o ministério dele nos autorizou a traduzir. Nós temos o pastor Derek Walker, que também nos permite traduzir seu material. E a gente quer honrar todos esses ministros traduzindo eles, fazendo uma alternância. Por isso que você vai perceber que normalmente a gente posta um vídeo do irmão John Bevere, depois posta um vídeo do pastor Cris, do Rick Renner. Mas, sem muitas delongas, eu quero apresentar para vocês o que chegou para nós aqui. Queria, antes de tudo, agradecer imensamente ao irmão Rob Birkbeck, diretor executivo do ministério do John Bevere, do Messenger International. Ele é um homem de Deus, é um homem que tem um coração enorme, nos trata com todo respeito, com toda honra, e nós nos sentimos honrados por isso. Se você que está me assistindo me permite, eu gostaria de deixar registrado um breve agradecimento em inglês, só para marcar esse momento, porque realmente é um momento de grande honra para nós. Brother Rob, eu gostaria de te agradecer muito. Muito obrigado, o package já chegou, já chegou, estamos felizes, estamos muito emocionados por isso. E agora eu estou fazendo esse vídeo para fazer para a nossa audiência, em nosso canal de YouTube, que nós vamos traduzir, e vamos fazer isso disponível para gratuito. Muito obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso pacote. Eu já vi muita gente fazendo isso com celular, com câmera, com equipamentos eletrônicos, mas o tesouro que está guardado aqui, eu diria de valor inestimável. Vamos ver. Você pode ver aqui. Não sei se a câmera dá para... Vou mexer no foco aqui um pouco. Olha aí. Messenger International. Dá para pegar legal. Acabou de chegar. Messenger International. Vamos abrir. Teaching DVDs. É aqui, olha. Deixa eu só tirar o meu endereço. Olha aí. Está vendo aqui? Teaching DVDs. Glória a Deus. Vamos abrir? Eu acho que eu estou tão empolgado quanto você deve estar aí nesse momento. Se estiver parecendo um menino pequeno aí, você dá um desconto, tá? Mas é que... É que o que o Espírito tem mandado eu fazer, eu sei que é grande. E eu sei que isso tem um papel determinante nesse ministério. Aleluia. Caixa aberta. Vamos abrir aqui. Papel. Caixa vazia. E aqui estão os materiais. Vou até chegar mais perto. Nós temos o primeiro DVD. Está aqui. Eu vou abrir para você. John Bevere. Extraordinário. A vida que você está destinado a viver. Esse é o primeiro DVD de ensino. Nós recebemos o currículo extraordinário para ser traduzido. Você se alegra com isso? Deveria. Eu estou exultante aqui. Deus está trabalhando a nosso favor. Ele é bom em todo o tempo. Extraordinário. Próximo. Eu já dei uma dica desse aqui, né? Que eu coloquei no canal um teaser. Mas a recompensa da honra. Chegou para nós o currículo da recompensa da honra. Você está pronto? Perguntar de novo. Você está pronto? Você está pronta? A recompensa da honra. A recompensa da honra. Quero deixar claro que isso foi mandado de forma gratuita para nós. A Sousa Produções não pagou nem um real, nem um dólar por esse material. Nós recebemos gratuitamente. Eles postaram para nós. Eles arcaram com as despesas de postagem. A recompensa da honra. Isso é honra. Não recebemos do Messenger International nenhum valor para traduzir esse material. da mesma forma que nós não cobramos a você para disponibilizar esse material no YouTube. E o próximo e o terceiro currículo que eles nos mandaram. Eu não sei se você tem a dimensão disso. Isso aqui não é uma mensagem. Isso aqui são cursos inteiros. Currículos com 12 lições. Como foi movido pela eternidade. Como está sendo a isca de Satanás. O Temor do Senhor. The Fear of the Lord. Viu? Se você não leu esses livros e quiser já ir se preparando, eu recomendo. Esse livro aqui foi o primeiro livro do John Bevere que eu li. Mudou a minha vida. Completamente. Me fez abrir os olhos e me fez ver que existe muito mais do que aquilo que eu vinha aprendendo na minha vida. O Temor do Senhor. Dois. O vídeo está ficando longo. Vocês me desculpam, mas é que eu me empolguei. E o Temor do Senhor. Três. São três DVDs. O Temor do Senhor tem menos aulas. São oito aulas. Então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez ao Messenger International, ao irmão John Bevere, ao irmão Rob, que é o diretor executivo do Ministério. E quero dizer a você que se prepare. Porque nosso país está precisando desse material traduzido. E as suas produções estão disponíveis e dispostas a produzir. Eu quero te convidar também, se você tem o desejo de patrocinar esse ministério, nós fazemos isso por pura vocação, por chamado, mas eu trabalho secularmente, eu tenho meu emprego e faço isso nas horas vagas. Nas horas vagas eu também sou tradutor secular de assuntos gerais e eu tenho um desejo muito grande de mudar essa realidade e passar a traduzir só coisas para o reino. Você já imaginou, eu faço as traduções das suas produções no intervalo entre o meu emprego, as minhas horas de trabalho como tradutor freelancer e o meu tempo com a minha família e consigo traduzir um vídeo por semana. Você já imaginou se eu consegui ter retorno financeiro por essas traduções com o seu patrocínio e com a sua ajuda? Imagine quantos vídeos eu vou conseguir traduzir, que eu vou conseguir postar e quantas vidas nós juntos em parceria vamos alcançar. Se você já assistiu o currículo do Movido pela Eternidade, você deve ter ouvido o irmão Bivir falar sobre a multiplicação e ele falando de como quando você planta no ministério de alguém, porque você não consegue desempenhar aquele trabalho especificamente, você planta na vida daquela pessoa que está desempenhando, como isso é contado e contabilizado para você na eternidade. Então, já pensou sobre isso? Eu recebo diariamente agradecimentos, testemunhos de pessoas que se inscrevem no canal, que assistem vídeos e que são impactadas. Sabe, nós estamos alcançando vidas. Peça sobre isso. Não me veja como uma pessoa que quer lucrar com isso. Eu vou continuar traduzindo de graça. porque o meu suprimento vem do Senhor. Mas você tem um papel determinante, porque você pode, plantando nesse ministério, conseguir muito mais além, em colheita, do que você jamais sonhou. Alcançar muito mais almas do que você jamais pensou. Eu sou Tiago Samico. Queria apenas apresentar esse valioso material que nós recebemos. Não tenho como descrever a felicidade que eu estou sentindo agora. Estou feliz. Estou em grande contentamento no meu espírito, no meu homem interior, porque eu sei que eu vou colaborar com o Reino, junto com a Sousa Produções, junto com a minha esposa Bruna. E nós convidamos você. Curta esse canal. Divulgue. Por favor, por favor, divulgue. Eu vou fazer um vídeo depois só te ensinando a se inscrever. Se você não sabe como funciona esse processo de se inscrever no YouTube, não paga nada. Você só precisa se inscrever e aí você vai receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Mas não deixe essa oportunidade passar. Esse é um projeto pioneiro. É uma coisa que ninguém fez no Brasil. Por direção do Espírito Santo, nós cremos que nós estamos fazendo, avançando, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. Um abraço para você. Onde quer que você esteja, no Brasil ou fora dele, divulgue. Faça o reino se expandir. Leve as boas novas do Evangelho. Não fique parado. Jesus está voltando. Maranata, um abraço para você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão eterna do Santo Espírito que habita em nós e nos guia em toda verdade esteja com você hoje e sempre. Amém. Tchau, tchau.